Vamos, porra! Vai! É agora! Vai, moleque! Vai, concentra! Concentrou! E... É o caô do caralho, né, mano? Tomar no seu cu, porra! Ah, mano, tá de sacanagem, maluco! Ah! Ah, maluco! Ah, maluco! Vá pra puta que te pariu, filha da puta! Caralho, maluco! Que porra é essa? Suck my dick, motherfucker!